Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Betano adquire na Ming Rigets da Série B do Brasileirão em 2023. MKT Esportivo Betano terá o na Ming Rigets da Série B 2023, que passará a se chamar Série Betano 2023. Presença nas bancadas, placas personalizadas de reposição e inserções no fundo de entrevistas em campo antes da presença da marca durante o protocolo de inscrição das equipes, e na premiação do torneio, como as medalhas e o troféu de campeão em 2023. Mas também os na Ming Rigets, e o patrocínio oficial da Série B, expressam o quanto o futebol, como paixão nacional é também um dos principais pilares da Betano na promoção da indústria desportiva. Estamos muito satisfeitos com a notícia que nos aproxima ainda mais do público e reflete toda a solidez e confiança, que temos no mercado de apostas esportivas, disse Alexandre Fonseca, com um tri-manager do Betano no Brasil, abriu, hoje a Série Betano 2023, será disputada por 20 clubes em 38 rodadas.